Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Tudo bem? Eu espero que sim. Galera, é o seguinte, hoje eu vou testar pela primeira vez Quorus, né? É um game de nave, né? Que eu tô pra lá de ansioso pra testar já fazia um tempo, né? E agora ele tá disponível no Game Pass, completasso, pra que qualquer um consiga jogar, qualquer um que tenha assinatura, né? Só que aqui eu tô testando a demonstração dele no Playstation 5, porque o meu PC tá passando por uns esquemas aqui que eu tô fazendo, tô renderizando uns vídeos aqui. Então eu não conseguiria gravar, né? Dar a versão completa e tal. Como eu acordei com vontade de jogar esse game e não posso jogar agora no PC, falei, mano, vou baixar a demonstração pelo menos. E vamos ver qual é que é no Playstation 5. Por gentileza, deixa o seu like e vamos lá, mano. A música parece legal, né? Deixa eu ver se tem alguma configuração, alguma coisa específica aqui que a gente tenha que ver. Efeitos sonoros, música, beleza, sensibilidade, legenda sim, médio, grande, bom, vou deixar médio, beleza? Vamos lá. Vamos ver como é que é a demonstração desse game, cara. Dificuldade média e tal, beleza, vamos. Eu tô muito ansioso, já fazia muito tempo, né? Que eu tava com vontade de jogar esse game. E vamos ver se a versão demo dele é vendedora. Game de navinha. Quase nunca sai um game decente, né? De nave. Vamos ver se esse aqui faz jus aos trailers que eu vi, né? Isso... É Chorus. Experience fast-paced space combat across mind-bending astral flames in an epic story to overthrow the biggest threat the galaxy has seen. You play as Nara, the former right hand of the Great Prophet and commander of otherworldly power amongst the Circle, who rule over the galaxy with an iron fist. After the destruction of Namika Prime and crippled by guilt, Nara abandons the evil cult, worrying everything dear to her. When the Circle returns, there is nowhere left to hide. It is time to face the demons of the past. But you won't be able to do this alone. Every pilot needs a ship. I will fight beside you. Forsaken is a sentient ship and Nara's oldest ally. The two share a deep bond, and together, we're an unstoppable force. Now, Nara must reclaim her lost powers. The one was forsaken and defeat the evil tyranny of the Circle before the galaxy is lost forever. With every battle, your power will grow, unifying you both as the ultimate force in the galaxy. Caraca, mano! Uma nave senciente? Tá? Tá, vamos... Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Tá? Aqui ele tá mostrando os comandos, né? Tiros... Tiros... É o X... Ah, não! É pulso! Tá... Laser, lança-míssel, canhão... Ah, mano, vamos, 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 vamos ver isso aqui, mano. Por sei quem é o nome da nossa Nara. Lieutenant, their reactor is unstable. Too late. No life signs detected. The Circle is hailing us. Let them through. Venerated Elder, we are honored by your presence. All embrace the Great Prophet. Be in chorus. Beleza, mano. Então, vamos lá. Beleza. Aqui troca o pulso, né? Que a gente usa. Que isso? Não, dispensa aí, dispensa aí. Peraí. Peraí. Ah, aqui atira. Muda a arma. Caraca, velho. Olha esse bagulho, mano. É bonito, velho. Peraí, peraí. Ah! Tô atirando nos caras, mano. Acho que eu nem tô atirando nos malucos. Calma aí, cara. Calma aí, porra. Calma aí, cara. Calma aí, porra. Por agora, a operação não está terminada. Há múltiplos sinales malucos, Mas eu não posso definir suas posições exatas. Eu posso sentir e curar suas vidas ou suas vidas. Laser. Eco-feira. Acone. Despera. Tá, vamos lá. Não tenho como me curar. Tá. Eles estão escutando entre os asteroides. Eu estou pegando três signatures. Não tenho como me curar. Não tem círculos de reenforcimento ainda. Mas eles não podem estar longe. Nossa, calma. Peraí, mano. Vou entender. Vou entender o negócio. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Tá, a gente está procurando por alguma coisa aqui, mano. Nossa, eu achei que eu ia passar batido, mano. Há sinales de vida no board. Civilianos de vida no board. Civilianos de vida. Há sinales de vida no ponto de vista. Eu vou levar você para a segurança. O que? Por que você não nos endereçam agora, cultista? Nós não somos o cultista. Sua escolha. Vá ou permanecer e morrer. Nara, fora. Ok. Vamos localizar os outros. Lá em cima. Estão escondidinhos aí, né? Beleza. Caçar os últimos. Pira-se, não vamos nos deixar de ir. Você não está ouvindo. Nós podemos ajudar um outro a sair. Pira-se, destaque sua intenção. Alguns de nós somos engenheiros. Nós poderíamos ajudar a guardar esse navio e todo mundo vai sair vivo Engenheiros? Então vamos fazer isso funcionar Você não vai se desistir Rondêviar com os outros navios com essas coordenadas Mas lá... Nós estamos todos nisso juntos agora Sim Tudo bem Salvar refugiados, vamos Você provavelmente não deveria confiá-los Mas ainda pode ser worth Há dois mais lugares onde poderíamos ensinar cultistas Reinforcimentos Ok Vamos Oh Lord, quem que tá atirando? Nossa, tem um monte, velho Pera aí Pô, vocês tão atirando? Não Calma, calma Míssel, mano Míssel, 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 míssel Ae Quem mais? Quem mais? Quem mais? Pode vir Oh, 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 oh Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pode vir não Hehehe Pode vir não Não agora Caraca, velho, pera aí, pera aí Não Não Desculpa Tá Ali, ó Uh Adiós 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 Mano, quem que é? Cadê? Mano, cadê? Que... Nossa, mano, eles tão se locomovendo bem rápido Nossa, vou morrer Não Não tem tempo de me curar, velho Eu vou morrer Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Ali Filhos da mãe Opa Ele deve ser vida, né? Vai, 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 vai Bom, não sei se é, mas... Tão uma parada, porta Tô pegando jeito, tô pegando jeito Tô pegando jeito Cadê? Safado Pega essa manga aí Uh Já era Ah O que tem que fazer? Destruir totens psíquicos Onde tá isso? Onde tá isso? Tô pegando Ah, acho que eu vou ter que entrar lá, mano Acho que eu vou ter que entrar nos bagulhos Pera aí, pera aí, pera aí Vamos lá Vem pra cá Para Isso, volta Vamos Mano, acho que eu vou ter que entrar ali, não é não? Ele entra? Não, não entra, pô Do outro lado Pera aí Ué? Investigar, campo aberto Mano, tá falando que é pra detonar esse bagulho aqui, mas como? Não, 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 para, 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 para Ué? Pera aí, volta Tem um comandinho, cara. Oi, que interessante. Tá vendo ali embaixo? Bolinha, galera? A gente mete um bolinha ali. Peraí, peraí. Vamos ver se eu aprendi de verdade, né? Para. Vamos. É, isso aí mesmo, cara. Já era. Cara, eu vou jogar, eu vou gostar de jogar esse negócio, mano. Tô até vendo. Sinal de posto avançado. Vem. Vem. Fala ali, ó. Vulnerável contra armas laser. Então, já vou pegar aqui. Já prepara aqui a arma laser. Deixa vim. Deixa vim. Cadê o safadão? Cadê o sem-vergonha? Não tava aqui? Bom, beleza. Vambora. Ainda é para localizar refugiado, mano. Cara, esse jogo é melhor do que eu esperava, velho. Sério, na moral. Bacana, cara. Eu gosto de jogo de navinha, essas coisas. E, pô, eu não vejo um jogo de navinha há muito tempo. Espera aí, eu estou ali atrás dele. Eita, briga, o que eu vou fazer? Ah, olha que legal! Quase lá. Vai ser rápido. Tomei, tomei, tomei. Tomei, tomei. Toma, toma, toma. Aê. Cheguei, galera. Convergues com os outros корабles. Não tenho ideia de por que você está ajudando a nos colar. Obrigado. Para eles, sempre serão colados. É a nave falando comigo, vocês viram? Os piratas? Eles irão nos cair com as guardas. Copy. Todos, hora de sair. Cult Force está chegando. Copy. Rediretando energia dos russos para a grida de turrets. Mas nós moramos se esses vulturas... Nós vamos atingir eles primeiro. É isso ok. Não! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Tô gostando disso aqui. Vamos! Isso aqui que eu faço eu acho que é para as balas passar não é? Tipo estão atirando em mim eu faço aqui ó. As balas passam. Acho que é isso, não sei. Deixa eu pegar um... Um missilezinho. É isso aqui é interessante. Finalmente. Estamos prontos. Bom. Então bora para a porta de pulo. Estarei em uma formação forte e atravessar o fogo. Eu vou lidar com quem está perto de você. E esses piratas? Eles nos cairão com as guardas. Copy. Todos, hora de sair. Vamos sair. A força de calma está vindo. Cap. Rediretando a energia de os trussos para a nossa grida. Mas estamos mortos se esses vultures... Nós os targetamos primeiro. Será que o laser desativa mano? Não. 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 Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Ai. Beleza. Vamos. Beleza. Ok. Foi também. Eu preciso descobrir como que eu... Eu desativo aquilo. Ah. É com laser. Beleza. 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 Irmão. É com laser. Fe. Receba. Saquei. 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 O laser desativa... Toma. O laser desativa os escudos. E aí tá. Beleza. Show. Já entendi. Bora. Minha parte do nosso convite já passou a porta. Mais vultures estão chegando. Todos. Tenha sua posição. Nara. Deixe eles. Oh. Tem que voltar? Eita mano. Tem mais bagulho lá mano. Eita. Pega. Me ferrei. Tinha mais inimigo mano. Vamos. Vamos. Vamos de novo que eu tô gostando desse negócio aqui meu. Tá da hora pra caramba. Tá. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa. Ah mano. Mano. Tem modo foto velho. Aí sim joguinho. Olha a nós aí ó. Ó. Orbitante. Câmera que a gente pode orbitar né ó. Vê a nave. Caraca. Tem modo foto velho. Normal. Então peraí peraí. Caraca velho. Vê a nave. Peraí. 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 Deixa assim. Um. Peraí. Um. 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 Se emborda Logo Simplesinho, mas ok Legal, pô Aqui é o máximo que eu consigo ir Ó Fotão Massa, massa, massa Sai Beleza, vamos Deixa eu vir, deixa eu vir Cadê os caras Olha lá, olha lá Nossa, comei Tomei uma biscoitada aqui, peraí Desativa esse negócio aí Desativa isso aí O outro safado, desativa, desativa Desativa, ah meu Deus, morri velho, morri, puta merda, corre, 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 corre É, esse negócio de abrir não é pra isso não Já descobri que não é pra esquivar Caraca, mano Deixa eu ver uma coisa Isso aqui Não Ah, eu acho que é Peraí, peraí Será que na hora que o bagulho centrar em mim Quem eu fizer isso aqui Ele Devia ter visto um videozinho tutorial Na moral Caramba Caramba, velho Ah, isso aí mesmo Tá, vamos pegar os Os paiacinhos primeiro aqui Caramba, Calil Vai, não, cara Para É, eu acho que eu vou ter que detonar com eles mesmo, cara Primeiro Porque, ohra, mano Tá um dano violento Toma, 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 toma Grama Aí Esses pequenininhos tem que ser Ai, vai Aí Ah, mano Tô pegando o jeito, moleque Ó, ó Não agora Tá, você vai ter que ser com o laser Tô ligado Nossa, cara Sai daí Oxe Aconteceu Puta Mataram o refugiado Vou ter que ser mais rápido que isso Bem mais rápido Vou ter que focar nos malucos mesmo, cara Tudo Espera aí Vamos lá Bom, vai ter que meter já o Laser Não, laser, Calil Laser, laser Uh, já foi Beleza Boa Laser ali Tá dando tempo Poder esquivar, mano Vai, detona ele Laser, laser, laser Laser de novo Laser de novo Agora Nossa, velho Puta, não foi ainda Caraca, mano Difícil Nossa, galera Agora o bagulho ficou difícil Caraca, mano Agora realmente ficou difícil Mano, é pra você Por que que você não faz as manobras Ah, mano Isso aqui tem que estar ativo, ó Ah, saquei, mano Saquei, saquei, saquei A parte do nosso convoy Passou a porta de jump Faz sentido Faz sentido Todos, mantém a sua posição Nara, mantém-os em frente Tá, eu tô começando a entender, mano Ainda tô fazendo umas cagadas aqui Mas eu tô Ó Tô fazendo umas cagadas Mas eu tô Vou entender Vou entender Segura, segura Vai, 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 vai Destrói, mano Meu Deus Meu Deus do céu Vamos Laser 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 Agora vai Ó, manda ali Manda ali Uh Sabor de vitória Agora vocês, mano Vocês, toma aí Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí também Ai, caramba, tem mais Nice, but steady We made it Caraca, mano Those called bastards would have slaughtered everyone Their shields made all the difference Caramba Caramba But for now See you later And you Get the enclave They'll help you They'll never forget your help, Nara And neither will I Podemos impulsar elas também Soon the circle will move into Stega Central Yes And I've just received some high value intel Can you get to Salenac Haven? Tchau 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 É, consigo Ok, para aí Oh Você veio para informação Eu ouvi que o grande profissional com o sage Para fortificar o interstellar jump gate aqui E rápido O trabalho de descanso o enclave Põe na reputação do sage E eu sei como ele apoiá-lo mais Delayá-lo ainda mais Ok, eu vou testar essas coordenadas Só faça que eles morrem Eles merecem Eu vou Agora estamos Ok Deram um novo caminho para a gente ir Ok, você deve manter um profissional Focuse nas caixas Isso não será contado para você Exatamente Precisamos de mais inteligência e tempo para se preparar Não se aproximem da construção Que eles construíram por perto da jump gate Não ainda Nara fora Ela não sabe nada sobre isso Deixa eu ver um lance aqui Espera aí Eu preciso descobrir o que ele faz ali, mano O que é aquilo? Impulso disparar Transe de deriva Transe de deriva O que é transe de deriva O que é transe de deriva? Definitivamente eu deveria ter visto aquele vídeo inteiro no início Mas beleza Eu estou com muito juntos em meus anos aqui Nós estamos em enclave agora Nós estamos em enclave agora Ela não precisa saber tudo sobre o meu passado Ela pode confiar quem eu sou agora Isso parece familiar Eu sei que você não confia em mim Mas eu confio em você Ou tento Nós estamos em enclave O informante Co-ordinante Um 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 para alguns militares de trupe. Uma força de ataque, pronta para conquistar. Eles nunca devem retirar. Nós não nos deixamos. Eles nos encontram. Descobrindo. Descobrindo. Você lembra como a resistência lhe ajudou na época? Eles os ferram antes de lançar. É o nosso turno agora. Caramba, velho. Estão muito perto. Estou louco, mano. Nossa, e as navinhas de novo? Caramba. Flávio. Descobrindo. Flávio. 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 Corre, mano, corre, 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 corre. Nossa, mano, e a minha barrinha ali não deixa eu me curar agora, caramba. Deixa eu detonar com esses ratos aqui primeiro, mano. Pronto. Ah, é torreta, mano. Não, 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 não. Muda pra míssil. Ai, ai. Mano, esses bagulho não me deixam em paz, mano. Caraca, velho. Beleza. Caramba, isso aqui vai ser brabo. Eu tenho que ver essa torreta, mano. Eu não tô vendo. Ali, ó. Mas não adianta. Tem quanto tá esses assim? Esses merdinhas aqui atrás, mano. Não adianta. Não adianta. Pegar. Nossa, morri, mano. Nossa, 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 nossa. Eles não vão dar paz, não. Caraca, tem que ser muito rápido aqui. São muitas torretas, cara. Eles nunca vão dar paz. Nós não vamos deixar. Eles nos derrotaram. Pelo atalhos detectados. Você lembra como a resistência os atalha daquela época? Eles os atalharam antes de que pudermos lançar nossos avanços. É o nosso turno agora. Focante! Vou pegar o ângulo certo, mano, pra bater nisso, cara. E as praguinhas ali vêm atrás, mano, ó. Vai, mano, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Quando tiver esses merdinhos aqui, ó, vai ser um saco. Vamos. All remaining threats marked. Appreciated. Moss. Moss coming. No. Vamos. Vamos. O que é isso? Nossa, cara, é muito tiro em mim, mano. Tem uma hora que fica difícil controlar, mano. Muito perto. Vai, amado. Quase abaixo. Não agora. Pega a torretinha. Pega a torreta. Bate na torreta. Caramba, mano. Estamos melhores que a última vez, mas ainda assim... Não! Nossa, velho. Boa, mano. Boa, mano. Cara, estamos aguentando. Meu Deus, não sei como. Não agora. Ah, não. Não, não. Não, não. É, galera. É difícil. Essa missão é difícil. Essa missão é difícil, mas eu acho que já deu pra gente entender como que o jogo funciona, né? Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Já deu quase uma hora aqui, hein? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei pra caramba. E agora eu vou jogar, claro, a versão completa no Game Pass, né? É o tipo de joguinho de nave que eu gosto e, aparentemente, é um dos melhores do mercado, pelo menos os mais falados que existem aqui, né? Comenta aí o que você achou. Eu quero muito saber a sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo de Chorus, agora na versão final, beleza? Valeu. Tchau, tchau.